Seres vivos é provavelmente uma das temáticas que vai estar na prova do Enem este ano. Estamos vindo aí numa saga de todos os dias, está postando aqui alguma dica pra você não zerar a prova do Enem ou você gabaritar a prova do Enem. Beleza? Então, cara, pra considerar, deixa teu like. O like é fundamental. O like é o pagamento, o like é o agradecimento e o like faz o canal crescer pra caramba. Então, deixa teu like que isso é muito importante pra mim e pro canal. Deixou o like? Pô, então, bora-se embora pra questão que vai envolver aqui características de seres vivos que eu acho legal que você lembre. Beleza? Os possíveis ancestrais das plantas com flores descendem de um grupo de algas verdes. Considerando se essa informação é incorreto afirmar que os dois grupos mencionados têm em comum algas verdes e plantas com flores. O que é que eles têm em comum? Vamos debater o que cada opção está dizendo. A clorofila, como pigmento fotossintetizante. Isso está correto. Vegetais e algas possuem clorofila uma vez que fazem o processo de fotossíntese. Dica. As algas são classificadas também pelo tipo de clorofila que elas possuem. Clorofila A e B, C e D e por aí vai. Isso é muito difícil de cair em vestibular, mas pode ser que te pergunte uma possível classificação de algas através de clorofila. Em vegetal tem clorofila que fica dentro do cloroplasto e a clorofila tem a função de fixar a luz. Luz essa que vai ser utilizada para produzir ATP e ocorrer a fotólise da água, que é a quebra da molécula de água. Então assim, cara, clorofila vai ter nos dois. Parede celular com celulose. Também é verdade. Só que tem uma pequena ressalva. Nem todas as algas em si, aqui coloquei algas verdes, mas nem todas as algas vão ter na sua parede celular a celulose. Podem ter outros tipos de carboidrato, inclusive lipídios, formando a sua parede celular. Mas em algas verdes e plantas, no caso plantas com flores ainda mais, vão sim possuir celulose em sua parede celular. Agora tem um pequeno detalhe. A celulose é um polissacarídeo estrutural, ou seja, forma a parede celular de células vegetais e de algas. Só que além da celulose, os vegetais possuem o amido, que é uma reserva energética. As algas vão possuir dezenas de reservas energéticas diferentes, mas vegetais vão possuir o amido, reserva de glicose na forma de polissacarídeo. O glicogênio como fonte de energia. Gente, tá erradíssima. O glicogênio é um polissacarídeo de origem animal. Você vai ter glicogênio no fígado, que é o hepático, e no músculo, que é o muscular. E o glicogênio é o polissacarídeo de animais. Plantas e algas não vão ter glicogênio. Então letra C vai ser a opção incorreta e pra essa premissa aqui vai ser a opção certa, a opção do gabarito. Os pigmentos acessórios de diversas cores. Planta vai ter diversos tipos de pigmentos acessórios, assim como as algas. Como o próprio nome diz, são pigmentos que auxiliam no processo de fotossíntese. Likes e comentários e compartilhamentos são fundamentais para o canal Biolo Dúvidas continuar crescendo aqui nessa plataforma que é o YouTube. Então pra considerar, deixa teu like antes de tu ir embora. E se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu respondo. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.